E fala moleque da geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio do nosso modo carreira aqui no FIFA Friends 2020, quarta divisão com São Caetano e no último episódio vocês quase mano, quase que não conseguiram bater a meta mas vocês são mitos demais, vocês bateram os 800 likes, é por isso que estamos aqui com mais um episódio se não não teria mano, mas a galera tá fortalecendo, vocês entenderam a causa e se inscreve se é novo por aqui ativa o sininho das notificações e explode o like mano, bora bater novamente os 800 na tela vocês estão ligados que o azulão mano, o azulão tá demais, a gente entrou no G8 e vencemos a última partida, não tinha mostrado a tabela estamos agora já na sétima posição, dois pontinhos do nono colocado, daqui a gente não pode sair mano não podemos sair desse G8 porque esse é o hexagonal final, os oito melhores vão disputar aí as quartas de final e quem chegar na semi estarão automaticamente classificados já pra terceira divisão é duelo contra o primeiro versus o oitavo, segundo versus o sétimo e por aí vai molecada, vamos que vamos, janela de transferências tá aberta e a gente não tá com dinheiro duelo de agora é contra o poderoso Salgueiro, líder disparado aí da série D com 35 pontos e pra esse jogo esse é o nosso time mano, tamo indo com todo mundo que temos aí de melhor e bora pro jogo conseguir mais 3 pontos e dar aquela moral contra o líder do campeonato e se bora lá então rapaziada, bola rolando no Anacleto Campanella Regis recuperou aí pro azulão, bola no Kaique, já se apresenta o da Alessandro, ele chuta bem de longe uma balada, já pega, da avó quem traz, tem jogador passando o da Alessandro, meteu um bolão pro Evandro livre de marcação na esquerda, ele já segurou, vai meter ela na área, quem é que sobe? caraca moleque, cara, esse Damascan é ninja, ele é o melhor jogador do nosso time tentava um voleio e pegou, foi ele mano, não foi a cabeçada aí no meio, Kelvin, ih bateu cabeça, que isso defesa o Kelvin ali mano, ih que, ah você tá tirando né, vamos focar né gente, vamos focar time chutão hein, ganhou o Regis, Damascan brigou, pé alto, o juiz prefere terminar aí a primeira etapa 0x0, um jogo bem fraquinho mano, pra dois times aí que tão buscando acesso segundo tempo, todo mundo ali tá de boa, o da avó jogou mais, cansou mais então vamos voltar aí com o nosso garoto de ouro Vinícius, vindo direto da base do azulão bola aí Christian, vem demais, recupera pro azulão, dá Alessandro, dá uma segurada, espera a passagem de mais jogadores e o Regis quem vem, lançamento pro Damascan, do jeito que ele gosta, é na velocidade vem Damascan chegando, bateu no gol, opa, teve toque de mão ali hein o VAR vai checar essa parada pra gente, liga Christian, recupera pro azulão, já solta ela no garoto Vinícius vem pra dentro da marcação, Vinícius, deu pro meio, Kaique gol do São Caíte, eu não, Kaique, desencanta meu filho contratação é mais cara da história do São Caetano agora sim hein, e passe do garoto Vinícius, que vai pedindo espaço nesse time aí mano o garoto é estrela, é estrela Mandaré, acabou perdendo, Evandro pega pro azulão, da Alessandro brigou, ela sobrou no Kaique e vem saindo mano, alguém dá opção ali pro passe é o Christian quem aparece, já devolveu no Kaique, olha o segundo pintando o Kaique pegou o goleiro, a bola ainda tá viva na área, três jogadores do Salgueiro pra tirar o perigo e vem bola pro Salgueiro, levantamento tá tirando mano, tu tá de sacanagem o juiz, o juiz, eu amo esse bandeirinha, ele é lindo ele é lindo, deu impedimento e realmente tava por muito pouco não valeu gol, pode anular que essa festa é nossa 46, é o último lance acelera ali a marcação, vamos no carrinho, não para volta de novo, é bola pro Salgueiro chegar com tudo eles tão vindo, levantamento nas mãos do Clayton isola, isola, isola moleque três pontos contra o líder disparado da série D o azulão tá embalando molecada vamos fazer mais um treinamento da nossa rapaziada se o Clayton for ruim novamente mano, eu vou tirar ele dos treinos e o cara foi A, foi nota A então continua né rapá e seguinte rapaziada, como eu disse pra vocês a gente precisa de pelo menos um zagueiro pra ter o time de over de 60 pra cima o time titular o Junior Halves é o único jogador abaixo dos 60 só que a nossa grana tá bem curta vamos ver se a gente consegue alguma coisa de repente uma troca eu não sei encontrei esse zagueiro que tá sem clube mano aí fica tranquilo né pra gente contratar só que o porém que eu não sei se ele é bom se ele é ruim aparentemente parece ser bem ruim mas tem 19 anos de idade é aquela parada né mano jogador brasileiro que a gente pode buscar vamos ver né mano vai lá vamos mandar uma oferta não tem o que fazer de repente o cara pode crescer no mínimo 19 anos ainda vai evoluir alguma coisa vamos oferecer a ele 4 anos de contrato o salário que ele tá pedindo aqui ó 2 milhões 2.250 e vamos enviar essa oferta opa peraí molequeada tem alguns jogadores aqui nas séries mais avançadas e também na série D do campeonato brasileiro eu encontrei com o over de 63 o zagueiro Adelando Confiança que tem apenas 20 anos de idade e o valor dele tá bem tranquilo mano e o contrato do cara acaba em 4 meses ou seja eles vão aceitar qualquer merreca que a gente mandar até 225 mil vamos mandar 200 vai 200 envia essa oferta olha aí molecada o Confiança aceitou e também o zagueiro Wagner Bueno aceitou cara só que do Wagner eu não vou aceitar por enquanto vamos aguardar pra ver o over do cara em relação ao jogador aqui Adelan 63 de over 20 anos de idade vamos negociar direto com ele né 4 anos que ele tá pedindo e tá pedindo 3250 vamos dar esse valor e ver se a gente vai ter grana pra isso né é temos assinamos agora é só aguardar e tá lá meus amigos o cara aceitou então vamos fechar negócio a partir de agora não temos zagueiro titular jogador nenhum titular com menos de 60 de over e a janela vai fechar faltando 10 horas não temos mais o que fazer né a gente não tem grana a gente não tem nada e não recebemos oferta por nenhum jogador do nosso time e a janela vai fechar em uma hora as contratações mais caras foram o jogador Matos que foi pro Real Madrid 148 milhões cara e também temos ali o Armenteiros que foi pra Juventus 93 e 500 e o Firmino que saiu do Liverpool e foi pro Barcelona contratações aí bem caras o garoto Vinícius tá pedindo uma chance pra começar como titular vamos dar essa chance porque eu tô levando muita fé nesse moleque temos relatório mensal da base bora ver se tem algum jogador evoluindo o Bruno tá com over de 47 o Felipe Costa 50 o Fernando 46 e o Samuel 54 por enquanto bem abaixo do que a gente espera vou começar com o Damascar no banco já que ele tá mais cansado né o Davó tá 100% depois no segundo tempo provavelmente eu entro com o nosso camisa 7 que tá jogando fino vamos enfrentar o Juazeirense que é exatamente o 26º e subimos pra 5ª colocação no Brasileirão Série D estádio Adalto Moraes em Juazeiro do Norte estádio aí do Juazeirense molecada tá muito top é estádio criado e a bola tá bonita aí do Brasileirão Série D vai rolar a pelota autoriza o árbitro tamo de branco e bora pra cima opa o Kaique já tomou no início caramba volta aí da Alessandro abriu pro garoto Vinícius vem trazendo no meio tentava o passe no Regis Tormenio Christian roubou o doce da criança rebola com da Alessandro já vamos abrir com o Davó vem pro levantamento segundo pau a defesa corta vai de novo sobra com o Evandro dele pro Regis cabe até o tiro tem marcação ali prefere o passe no da Alessandro oh pegou Lucas o da Alessandro é monstro da avó já solta ela no Regis vamos sair na velocidade passe errado mas o da Alessandro rouba e vem e vem e vem que vem azulão dentro da área deu toque Kaique do do São Caíca na arrancada do da Alessandro o cara roubou a bola mano 38 anos de idade ele joga muito ainda Kaique também tá voltando a marcar em segundo gol na sequência dele vem o Juazeirense trazendo ela na meiuca Marlon e espalma Cleiton e o Evandro foi lá até dar um abraço no nosso goleirão é escanteio pro time de Juazeiro quem cobra é o Juninho para levanta Cleiton sai mal demais e o Evandro tira em cima da linha maluco Cristian recupera essa 45 minutos vamos ver Juizão deu dois já cresce olha o da Alessandro soltou ela pro Kaique na cara do goleiro do seu Caetano contra ataque abasalador e o Kaique mano o cara resolveu jogar agora né nona partida dele o terceiro gol e três em dois jogos ele vai destruindo esse é o nosso camisa 99 e manos eu acho que eu vou deixar o Damascan descansando nessa partida porque o Vinícius tá muito bom pelo menos nesse início do segundo tempo a gente não vai fazer alteração e a bola já tá rolando boa Kaique boa Kaique já tem passagem quem pediu é o Davó pra chegar chutando o Cavaco mas ganhamos escanteio pelo menos né vai lá da Alessandro vamos meter ela na meiuca com Sandoval tocou pro meio golaço 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 cai o Kelvin o primeiro dele com a camisa do azulão que hoje tá de branco bola desviada do Sandoval ele dominou mano e já bateu com a perna direita que é a boa bola no cantinho 3 a 0 Carlos Alexandre vem trazendo o toque pro Guerreiro já dominou carregou bateu no gol Cleiton bem demais tem que ter calma tem que ter calma bola pro Christian acionado Regis tocou no da Alessandro e fim de papo rapaziada excelente vitória aqui em Juazeiro 3 a 0 pra frente do bom time do Juazeirense que não tá vivendo um bom momento né mano eles estão na 26ª posição rapaziada subimos pra terceira posição mas tá tudo embolado no campeonato o nono colocado que é o Boa Vista do Rio de Janeiro tem apenas 3 pontos atrás do nosso time e vamos enfrentar agora mais um grande jogador grande time que é o Altos do Piauí que tá na 23ª posição esses times de baixo mano brigando pra não ficarem fora da Série D sempre é muito complicado o Stefano Yuri ainda segue machucado é por isso que a gente não colocou ele até agora e bora rapaziada debaixo de chuva no Anacleto Campanella bola rolando contra o Altos do Piauí aí recupera o Regis já soltou pro Davó tá valendo tudo isso moleque vamos Davó pegou o Gideão o goleiro do Alto se agiganta por isso que o time se chama Altos teve desvio é outro escanteio vem da Alessandro novamente bola pinga sobra no Christian gramado molhado bola escorregadia vocês já estão ligados olha o Damascan levantando da Alessandro o goleiro busca de novo vem da Alessandro já deu tapa no Davó de novo pegaram pegaram e é penalidade penalidade máxima a favor do São Caetano vamos ver o replay na jogada com o Davó cartão amarelo molecada pro camisa 10 do Altos o Junior Bahia que fez o pênalti olha o lance nossa que isso pra expulsar mano pra expulsar molecada ele fez o pênalti dando uma solada no calcanhar poderia ter quebrado a perna do Davó e o juizão deu apenas cartão amarelo vamos lá cara vamos lá então na cobrança tá o Dali ele na bola da Alessandro é o melhor cobrador já fez um de pênalti nessa temporada foi pra ela da Alessandro gol é gol do São Caetano cobrando o pênalti ao 29 o craque do Alessandro que vai se tornando também de certa forma um ídolo do São Caetano assim como ele é supremo do Colorado olha a cobrança mais um gol bola na rede da Alessandro terceiro dele no Brasileirão vem o Altos soltou o passe Leonardo ele mandou lá no mato aí o Tonhão saiu jogando com o Junior Bahia bola pro Alisson vamos fechar a porta aqui sai com calma acabou o primeiro tempo hein maluco 1x0 a gente tá indo pra mais uma vitória aí no Brasileirão o time tá desandando a meter gol tá desandando a vencer as partidas e vamos tirar o Davó dessa vez pra entrada do Ibo Harim a gente não colocou ele ainda e vamos colocar o Carlson pra saída do D'Alessandro exausto extenuado mais alguma alteração acho que não molecada só essas duas mesmo e bora aí pro segundo tempo segurar e quem sabe ampliar esse placar vem o Altos não tem impedimento não tem não tem peraí peraí tá anular ah bom tá anulado o gol do Altos do Piauí bandeirinha já assinalava impedimento olha o Christian prefere voltar a jogada no Kelvin pelo meio tá o Regis já bem cansado tabela com Evandro bola pro Ibo Harim mas vamos partir pra dentro Ibo Harim vem chegando invadiu a área meteu um bolão pro Regis ele perde embaixo do gol e fim de papo rapaziada seguramos a pressão aí do Altos e tivemos até uma boa chance na reta final do jogo mais 3 pontos ganhos o São Caetano tá disparando mano a gente tá vencendo atrás de vitória vitória atrás de vitória e vamos ver em qual posição segundo caraca mano segunda posição pro São Caetano o time vai se firmando na série B na série D e dá pra brigar pelo título agora a gente vai pensar mais acima mas é claro sempre preocupado com os times que estão atrás que estão querendo nos tirar e do G8 já abrimos 5 pontos do Caxias que atualmente é o nono colocado e os lanterninhas aí mano o Novo Horizontino o Brusque é o Lanterna e também tem o Juazeiro América do Rio Grande do Norte a Paracidense Foz do Iguaçu e o Altos que a gente acabou de vencer caiu pra 24ª posição mais um treino aí pra nossa rapaziada os caras estão evoluindo vamos ver quem sabe agora se sobe mais um over aí pro Clayton vai subir Damascan e Clayton mano Damascan e Clayton um ponto de over pra cada um e essa rapaziada tá crescendo vai crescer ainda mais até o próximo episódio é claro dependendo do seu like então fortalece bate essa meta aí novamente que vai ter vídeo com certeza só depende de vocês tamo junto Tchau 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 Tchau.